Chega ao Brasil o quinto voo da Força Aérea Brasileira vindo do Líbano. Já passa de mil o número de repatriados na Operação Raízes do Cedro. Celebração religiosa no Pará. Presidente Lula acompanha a festa do Sírio de Nazaré pelas ruas de Belém. E mais, cerca de 1.300 famílias recebem em Fortaleza as chaves da casa própria. Condomínio do Minha Casa Minha Vida oferece ainda biblioteca, sala de informática e espaço para lazer das crianças. E ainda está aberto o prazo para projetos culturais interessados em receber incentivos pela Lei Rouanet. Segunda-feira, 14 de outubro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. Vamos começar esta edição com informações sobre o dia de trabalho do presidente Lula. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Márcia Fernandes, que conversa ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília. Bom dia, Márcia. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, nessa segunda-feira, a primeira agenda do dia do presidente Lula é aquela reunião de articulação política, que ocorre tradicionalmente todas as segundas pela manhã. É o momento que o presidente Lula se encontra, se reúne com ministros, com representantes do governo no Congresso Nacional, parlamentares, para ajeitar, para organizar como vai ser a semana no Congresso Nacional, quais são as pautas prioritárias, o que deve ser debatido por lá. E nesse encontro desta segunda-feira, esse encontro já começou, começou às nove da manhã aqui no Palácio do Planalto. E hoje, além do presidente Lula, também estão presentes a ministra da Casa Civil Substituta, Miriam Belchior, o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Além deles, também estão as lideranças do governo lá no Congresso. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, o líder do governo no Senado Federal, que é o senador Jax Wagner, e o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães. E também vai participar, também está participando desse encontro o chefe do gabinete pessoal do presidente da República, Marco Aurélio Marcola. Essa é a reunião, a primeira reunião do dia, às nove da manhã. Aí, às onze da manhã, o presidente tem mais um encontro dessa vez. É uma outra agenda com o chefe de gabinete pessoal, Marco Aurélio Marcola. Mas, além dele, também vão participar o chefe do gabinete adjunto de agenda de gabinete pessoal, Oswaldo Malatesta, e o secretário de Relações Políticos Sociais da Secretaria-Geral da Presidência da República, Wagner Caetano. As agendas continuam. Meio dia, o presidente Lula tem mais um encontro dessa vez com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. E, à tarde, as reuniões, elas prosseguem aqui no Palácio do Planalto. Às três da tarde, o presidente tem uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E, às quatro da tarde, mais uma reunião com ministros, mas, dessa vez, com os ministros do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e também com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Então, uma segunda-feira com várias agendas, vários encontros, organizando esse princípio de semana aqui em Brasília. Voltamos com você, Vanessa. Ok, Marcinha, obrigada pelas informações. Realmente, semana cheia do presidente Lula. E, olha, milhões de pessoas acompanharam o sírio de Nazaré nesse fim de semana em Belém, no Pará. A celebração religiosa faz uma homenagem à santa padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré. O repórter Pablo Mundim acompanhou a festa que contou com a presença do presidente Lula. Mais de dois milhões de romeiros e turistas foram a Belém do Pará homenagear a padroeira dos paraenses. O sírio de Nazaré acontece há mais de dois séculos e a festa religiosa se tornou patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Conta a história que, em 1700, um caçador chamado Caboclo Plácido encontrou uma pequena estátua de Nossa Senhora de Nazaré às margens de um riacho. A estátua ganhou uma capela, novos fiéis, e o lugar se transformou na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Por 15 dias, fiéis homenageiam a santa, conhecida como Rainha da Amazônia. Este ano, o presidente Lula participou do evento. No navio da Marinha, o presidente e a primeira-dama, Janja da Silva, acompanharam a imagem da santa pela Baía de Guajara, na maior romaria fluvial do mundo, num percurso de 18 quilômetros. Esse é um dos momentos mais esperados do sírio de Nazaré. Depois de ser conduzida pelas embarcações, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é levada por uma multidão de fiéis pelas ruas de Belém. No último dia de procissão do sírio, a corda, símbolo da União, é puxada pelos fiéis até a Basílica. No santuário, a Nossa Senhora de Nazaré mantém viva a fé e a esperança do povo brasileiro. E de Belém, vamos agora ao Ceará, porque o presidente Lula esteve por lá para a entrega de ônibus escolares que vão atender estudantes de vários municípios cearenses. A cerimônia de entrega foi na capital, Fortaleza. Veja como foi. Garantir o transporte de estudantes até as escolas é uma das políticas públicas que ajudam a evitar a evasão escolar, especialmente nas regiões rurais. E é por isso que o governo federal está ampliando a oferta desse tipo de transporte e vai entregar, ainda neste ano, 1.500 ônibus em todo o país. Em Fortaleza, no Ceará, o presidente Lula entregou 113 ônibus que serão distribuídos para 113 municípios do estado. Eu andava 6 quilômetros a pé para ir para o Senai fazer um curso todo santo dia. Eu sei como é difícil. E eu sei como é difícil uma menina, um menino de 10 anos, de 8 anos, de 14 anos, sair de casa e andar 15 quilômetros com chuva, tendo que embruirar a roupa da escola no papel plástico para poder vestir quando chega na escola. O programa Caminhos da Escola foi criado em 2007 para garantir que estudantes de áreas rurais e ribeirinhas possam ser transportados até as escolas. Somente em 2024, o Ministério da Educação investiu 711 milhões para a aquisição de novos ônibus para estados e municípios, o que vai atender cerca de 147 mil estudantes. Os recursos são do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e vão beneficiar especialmente estudantes do ensino fundamental e médio da zona rural, além de alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos, EJA. O presidente Lula decidiu comprar 3 mil novos ônibus com dinheiro do governo federal para os municípios brasileiros. Estamos entregando agora os primeiros 1.500 e aqui no Ceará, repito, são 113 ônibus, um investimento de quase 52 milhões de reais aos municípios cearenses. Os novos veículos estão equipados com elevador para cadeirantes, ar-condicionado e Wi-Fi. Para 2025, mais 1.500 ônibus serão disponibilizados para estados e municípios, por meio de um edital que será lançado ainda em 2024. A entrega dos ônibus estamos aqui a celebrar, mas a responsabilidade de todos por esses veículos é lá, para que seja mantida nos municípios a qualidade de transporte escolar. Assim, pontual e seguro, cada aluno consegue chegar e, na escola, tem condições de estar presente e estudar. E ao final de cada turno, feliz para a casa retornar. O que nós estamos fazendo aqui não é nenhum favor. O que nós estamos fazendo é cumprido com a nossa obrigação de cuidar do povo brasileiro. Também no Ceará, o governo federal fez a entrega de mais 1.296 unidades do Minha Casa Minha Vida. Além das casas, o condomínio Cidade Jardim 1 conta com biblioteca, sala de informática, sala multiuso, espaço para eventos e praça com parque infantil. Por mais de 20 anos, Maria morou de aluguel. Uma história que se encerra agora, com a chegada da casa própria. Meus filhos estão emocionados. É um aluguel, gente. É um aluguel pagando a vida toda. Eu vou sair desse aluguel. Vocês não têm noção. É muita emoção. Assim como a Maria, quase 1.300 famílias de Fortaleza receberam as chaves do apartamento no módulo 4 do conjunto habitacional Cidade Jardim. São 81 blocos de 4 andares cada, com 4 unidades por andar. Os futuros moradores contam com infraestrutura completa no residencial, com asfalto, estacionamento, rede de drenagem, iluminação pública, rede de energia, água e esgoto, salões de festa, quadras esportivas e pista de skate. E este é o primeiro empreendimento do Minha Casa Minha Vida, entregue com biblioteca à população. O que eu vi hoje aqui, nessa zona viva e nessa biblioteca, é o mínimo de respeito que os governantes têm que ter para com as pessoas mais necessitadas desse país. Tudo aquilo que vocês viram na zona viva, todos aqueles brinquedos para as crianças, a biblioteca, a área de computação, tudo o que vocês viram ali custou apenas 500 mil reais. Portanto, é plenamente possível que todo o conjunto habitacional tenha não apenas as quatro paredes para as pessoas morarem, mas tenha também área de lazer e conforto fora de casa para vocês poderem morar e ser tratado com decente respeito. Cada unidade habitacional do Cidade Jardim conta com área de serviço, cozinha, banheiro, dois quartos e sala de estar. Em todo o Ceará, o governo federal está investindo cerca de 2 bilhões de reais na construção de 15.700 moradias do Minha Casa Minha Vida. Só no ano passado, foram entregues à população do estado mais de 1.100 unidades iguais a esta. Durante a entrega do módulo 4 do Cidade Jardim, foi autorizada a contratação de mais 16.597 moradias do Minha Casa Minha Vida em todo o país. Em breve, o senhor vai estar chegando numa meta, presidente, que nós estamos já chegando antes do que prevíamos, que é a contratação de um milhão de unidades habitacionais. E eu vou insistir com esse ponto, presidente. O senhor que me pediu, o senhor que determinou a meta de 2 milhões de unidades habitacionais, o senhor vai superar essa meta. E no final do seu, de dezembro de 2026, o senhor vai dizer que o seu governo ultrapassou a meta de 2 milhões de unidades habitacionais. Nós assumimos o compromisso de construir mais 2 milhões de casas. E só falta dois anos e três meses para terminar o meu mandato, Jardim. Você trata de trabalhar, você trata de contratar, porque nós queremos fazer mais que os 2 milhões que nós prometemos. Veja a seguir, chega ao Brasil, o quinto voo com brasileiros vindos do Líbano. Já passa de mil o número de repatriados. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta. E olha, a quinta aeronave da Força Aérea Brasileira, trazendo repatriados do Líbano, pousou na manhã desta segunda-feira em São Paulo. A repórter Graciele Bittencourt, que está lá no Palácio do Planalto, tem os detalhes para a gente. Bom dia, Graciele. Bom dia, Vanessa. Olha, hoje de manhã, pousou na base aérea em São Paulo, mais um voo de repatriação de brasileiros e familiares do Líbano. Esse é o quinto voo e ele veio trazendo 220 pessoas. Nesse voo estavam 10 crianças de colo e 2 animais de estimação. Ao todo, o governo federal já repatriou 1.105 pessoas e 14 animais de estimação, desde o início dessa missão, que começou no dia 2 de outubro. E olha, Vanessa, a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio está no Líbano. São 21 mil brasileiros vivendo no país. E no Brasil também vivem muitos libaneses. Estima-se que são mais de 3 milhões, contando os libaneses e os descendentes. A expectativa é que um novo voo decole ainda hoje de São Paulo para buscar o sexto grupo de pessoas em Beirute. Eu volto com você aí no estúdio, Vanessa. Ok, graças. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí, viu? E o tema agora é combate ao crime organizado. Na última sexta-feira, em uma entrevista a emissoras de rádio, o presidente Lula defendeu uma proposta de união do poder público em torno do tema. De acordo com o presidente, o Ministério da Justiça elabora uma proposta para tornar esta parceria possível. O ministro Lewandowski, ele está propondo uma emenda constitucional para redefinir o papel do governo federal na intervenção da segurança pública. Porque o governo não pode se meter na segurança pública porque é da responsabilidade dos estados. Muitas vezes os estados se queixam muito, mas na hora que você tenta interferir, eles não querem. Porque quem manda lá, sabe, quem comanda os coronéis são os governadores, não é o governo. A política federal, para entrar num clima, esse clima tem que ser federal. Então, o que eu disse ao Lewandowski? É importante fazer uma proposta. E eu quero convidar os 27 governadores para a gente pactuar. como é que a gente pode trabalhar na segurança pública junto com os governadores, sabendo que a responsabilidade é do Estado, mas que o governo federal tem que ter uma participação importante. Porque hoje nós estamos enfrentando uma coisa mais grave. Só para você ter ideia, no governo passado foram legalizados 5 mil CACs por pessoas que estavam condenadas na Justiça. Quando se liberou a quantidade de armas que se liberou nesse país, quem cumprou armas? O clima organizado. Muitas armas. Ou seja, então, se ele fez um liberou geral nesse país, não é o homem trabalhador que vai comprar uma arma, mas quem compra 3, 4, 5, 6, 10, 15 fuzil, compra metralhadora, compra revolta, compra pistola. O que esse cara quer? Ele compra para ele ou ele compra para vender para o clima organizado? E nós temos que levar em conta que o clima organizado hoje não é uma coisinha pequena do PCC, do Comando Vermelho, não. O clima organizado hoje é uma coisa, uma empresa multinacional. Eles estão envolvidos em tudo quanto é área. Eles estão envolvidos no futebol, na política, no poder judiciário. Eles estão envolvidos em tudo. Em tudo. Então, nós precisamos saber que agora, sim, os estados estão compreendendo que é preciso pactuar uma nova política de segurança pública para o país com a participação do governo federal muito forte. Um dos portos mais importantes do país, o de Suape, no estado de Pernambuco, vai receber investimentos de mais de 120 milhões de reais para ampliar a segurança da infraestrutura portuária. 50 milhões de reais são por meio do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Suape movimenta quase 8% do PIB, o Produto Interno Bruto, do estado de Pernambuco. São mais de 80 empresas e indústrias que fazem parte do complexo e mais de 20 mil empregos gerados. As obras vão assegurar condições para manobra e atracação de navios, além de minimizar a ação das ondas e correntes marítimas. Isso vai ser fundamental para o desenvolvimento do porto de Suape, para a geração de emprego e renda e a gente está colocando o porto de Suape cada vez mais na rota do desenvolvimento econômico do Brasil. É isso, então vamos aproveitar esta notícia sobre os novos investimentos no porto de Suape para acessar os dados da plataforma Comunica.br e descobrir outras ações do governo federal na região. Vamos dar uma olhada então no mapa. Uma das cidades mais próximas do porto é Ipojuca, um município com cerca de 105 mil habitantes, de acordo com o IBGE. Vamos ver algumas ações federais em Ipojuca, na área de proteção social, por exemplo, 20.700 famílias recebem o Bolsa Família e o auxílio gás chega a 3.500 pessoas. Já na saúde, 26 unidades básicas funcionam na cidade com custeio federal e o município conta ainda com nove profissionais do Mais Médicos. Por fim, o Programa Nacional de Alimentação Escolar atende 63 escolas, garantindo a merenda de quase 21 mil estudantes. É isso. E se você ficou curioso para ver as ações do governo federal na sua cidade ou em qualquer outro município brasileiro, é simples. Basta acessar gov.br barra comunica.br. E olha, foi publicado um edital que oferece 2.828 bolsas para intercâmbio científico e também de qualificação acadêmica de doutorandos do Brasil em países do exterior. Essa iniciativa é da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, é um órgão vinculado ao Ministério da Educação. As instituições interessadas em participar do programa devem selecionar os candidatos por meio de processos internos até 30 de janeiro do ano que vem. Anote aí. Mais informações no site da CAPES, que aparece na sua tela. Veja a seguir, governo federal e Google se unem no combate à violência contra as mulheres. A gente volta já já. Estamos de volta e o assunto agora é incentivo à cultura, porque está aberto o prazo para apresentação de propostas para a Lei Rouanet. O prazo termina no dia 31 de outubro. A repórter Flávia Grossi tem mais informações para a gente ao vivo do Rio de Janeiro. Bom dia, Flávia. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para todos. O Ministério da Cultura recomenda que as pessoas não deixem para encaminhar essas propostas em cima da hora, porque o sistema pode ficar sobrecarregado devido à alta demanda. Quem perder esse prazo só poderá enviar as propostas no ano que vem. O período de inscrição vai sempre do dia 1º de fevereiro a 31 de outubro de cada ano. E a gente lembra que essas inscrições podem ser feitas por meio do site do Salic, que é o Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, considerado aí o escritório virtual do proponente, que pode ser tanto uma pessoa física quanto jurídica. O site para inscrição é o salic.cultura.gov.br. A gente lembra que a Lei Rouanet é o principal mecanismo de fomento à cultura no Brasil. Criada em 1991 pelo então secretário da Cultura, Sérgio Rouanet, essa lei autoriza os produtores a buscarem investimentos privados para as iniciativas culturais. Em troca, as empresas podem abater no imposto de renda parte ou até mesmo 100% do valor investido. E a gente lembra que essas propostas podem envolver diversos segmentos da cultura, como teatro, música, exposição, artes gráficas e também plásticas. Vanessa, volto com você. Ok, Flávio. Obrigada pelas informações. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. E o Ministério das Mulheres firmou uma parceria com o Google e juntos lançaram um novo recurso que facilita o acesso a serviços para as vítimas de violência doméstica. Ao pesquisar por termos relacionados ao tema, como ajuda à violência contra a mulher e ajuda à violência doméstica, a pessoa vai ter acesso logo nos primeiros resultados da pesquisa aos canais de atendimento e links para a central de atendimento à mulher, o Ligue 180. De acordo com a ministra da cidade, Cida Gonçalves, esse é mais um passo importante para o enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo a ministra, o Google é um parceiro estratégico para a divulgação do Ligue 180 e suas formas de acesso. O grupo de trabalho do G20, dedicado a debater políticas públicas voltadas para as mulheres, se reuniu na última sexta-feira em Brasília. Ao longo de 2024, equipes técnicas tiveram reuniões para discutir a igualdade, a violência e o desenvolvimento econômico nas vidas das mulheres. No encontro final de ministras de políticas para as mulheres do G20, a ministra brasileira, Cida Gonçalves, destacou a criação do Grupo de Trabalho para o Empoderamento de Mulheres, estabelecido durante a presidência da Índia em 2023. É a conclusão do primeiro grupo de trabalho que nós temos no G20, ao longo da história do G20, e é o primeiro grupo de empoderamento das mulheres institucional. O documento final com as propostas acumuladas durante 2024 vai ser encaminhado aos chefes de Estado que fazem parte do G20. A reunião das maiores economias do mundo vai ocorrer na cidade do Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 do mês que vem. Em Brasília, nesta sexta-feira, durante a última reunião do Grupo de Trabalho de Empoderamento das Mulheres, Cida Gonçalves ressaltou a importância de promover compromissos concretos para a igualdade de gênero, buscando garantir a presença de mulheres nos mais altos escalões de poder. Além disso, ela pontuou a necessidade de enfrentar barreiras como a violência de gênero. O que é comum no documento? Primeiro, e que a maioria dos países não abre mão. Primeiro, a questão da igualdade de gênero. Nós estamos trabalhando numa perspectiva que não é possível que, pelo século XXI, se haja qualquer retrocesso naquilo que foi uma conquista das mulheres, o direito de trabalhar, salário igual para trabalho igual, dignidade, uma série de coisas. Dentro da questão do enfrentamento à violência e à misoginia, tem uma das grandes preocupações, e o documento traz isso, que é uma das reflexões também, a questão de enfrentar todas as formas de violência, mas também as violências cibernéticas das redes sociais, que têm atingido todas as mulheres. Outro destaque foi a conexão entre ação climática e igualdade de gênero. A ministra apontou que as mulheres são mais afetadas pelas mudanças climáticas e destacou a importância de colocá-las no centro das soluções para a crise climática, promovendo maior participação feminina nos debates e decisões ambientais. É pensar um desenvolvimento econômico que inclua as mulheres dentro de um desenvolvimento sustentável. As mulheres não podem ser apenas aquelas que são só as beneficiárias, mas elas são processos, elas constroem tecnologias que são tecnologias próprias de preservação do meio ambiente, de preservação da vida, de preservação do futuro. É isso e o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.